O Karja está na tela, então a gente vai querer ter o terceiro escorpião da conta, né? Temos o Milo Normal, que é o clássico, o Milo Divino, e agora vamos procurar o Karja com sua armadura muito mais brilhosa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nen de Sangue, que nesse vídeo eu estou gravando em live, tá? Então já fica o convite aí pra vocês, participarem das lives, link na descrição, e também caso não dê pra participar, as lives ficam gravadas lá no canal Nen Live, se você gosta de ver aí lives ou vídeos mais longos de vários PVPs, quando eu faço vídeos de DG, e também hoje à noite vai ter live jogando com o Karja, beleza? Jogando com ele tudo um, talvez fazendo os testes com ele com alguns upskill, tá certo? Até a gente conferir no Jamel se realmente o Karja vai aparecer no Jamel, quais as suas expectativas. Então vamos lá, deixa eu só trocar aqui na troca limitada, né? E ganhar mais uma geminhas aí também, não podemos esquecer disso. Cadê aqui? Troca limitada. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Cadê aqui? Pegar isso daqui. Vamos pegar isso daqui. Opa, né? Que essa conta aqui tá bem fraca. Já vamos começar aqui no caça de tesouro e ver se vai vir com uma coisa boa. É a minha conta principal, pra quem viu o vídeo de manhã, né? Eu devo ter deixado muitos, assim, satisfeitos em ver que eu consegui... Caramba, eu só consegui um aqui, ó. Não, eu consegui dois desse, um livro, um desses aqui, ó. Aqui eu consegui quatro S's. Não é um S aí de... a cada dez, né? Então foi 10% de S, enquanto a minha conta principal foi uma tristeza. Cadê aqui a roda da infortuna? Vamos ver se a gente pega uns fragmentos aqui do Karja também. Falei fragmento, né? Amizade, eu não faço tanta questão, não. Falei aqueles 15 fragmentos ali, ó. Nem as três gemas veio. Então vamos lá dar tiro no Karja desta vez. Ó, então vamos lá aqui. E vamos também teorizar quem que poderia ser o próximo personagem, né? O Torquato, ele acabou mandando aqui, ó. Falando que pode ser a Verônica. Eu vi a voz da Verônica ou do Verônica. Eu não sei se se refere no masculino ou no feminino. Mas não tem nada a ver. Só se tiver algum efeito. Porque a voz do Verônica não tem nada a ver. Ele lembra muito a do Afrodite. Né? Lá parece que tá uma voz meio afeminada. No... No... Na... Fala? Na dublagem de PTBR colocaram uma voz afeminada na Verônica. No Verônica. Não vou falar na Verônica. Bueno. É porque se refere nele no masculino no anime, né? Então vou falar no Verônica. Mas se refere... A voz dele tá mais afeminada no PTBR. Mas no japonês que eu vi. Tá uma voz mais masculina. Tipo do Afrodite mesmo. Mais grave e tal. E lá aparece uma voz meio... Mais aguda, né? Naquele negócio. Mas eu pensei que poderia ser o Verônica. Eu gostaria. Eu acho o personagem bem... Da hora. Estiloso. Gostaria de ver ele aqui. Uma coisa só que eu tenho quase certeza é que... Pela trilha sonora. E um pouquinho do tom de voz eu acho que vai ser vilão. Então a gente espera... Expectativa que seja um espectro. Aí pra gente ver. Então poderia ser algum espectro da Lost Canvas? Poderia ser porque até mesmo... A maior parte dos vilões estarão da Lost Canvas. Pode ser algum espectro... Do Sapuri. Dos Gold Sapuri também. Que a qualquer momento pode aparecer algum aí também, tá? Ih. Caramba, velho. Já veio o Cardia. Não acredito que já veio o Cardia, velho. Ô, conta... A conta secundária é dessa vibe, velho. E a principal é flop. É triste, né, velho. É triste. Com quantas geminhas nós pegamos aqui... Batendo papo com a galera do chat. Do nada. Temos aí um Card de Escorpião. Delícia também. Aí só complementando aqui, né... Dos que eu acho que pode ser... Eu acho que vai ser vilão. O que a gente conversou aqui na live. Poderia ser a Verônica, né? Pela voz mais afeminada. Mas eu acho que não. Poderia ser... Algum personagem com a voz realmente tem algum efeito. Eu não sei se todas as vozes tem efeito igual ao do Saga Maligno. A voz do Saga Maligno tem efeito. Mas talvez possa ser algum efeito que eles aplicaram na voz para dificultar. Tá certo? Teremos que entender o que eles falam para dar alguma mensagem para a gente também. Vamos ver se a galera até de noite já saiu ou não. E ver se a gente vai acertar de acordo com esse vídeo. Mas tem um Cagarro, né? Que já teve o spoiler dele. Daqueles modos históricos do The Lost Canvas. Teve o Cagarro. Poderia ser um personagem bem interessante de aparecer. Ainda mais que teremos o Faraó. Que vai trazer a build de queimadura aí para o meta do servidor global. E se vir mais alguns personagens que reforçam queimadura. Eu acho que vai combinar muito bem. Então temos aqui o nosso... Nossa, cara, isso aqui é muito top. Essa paradinha aqui. Deixa eu tirar um print. Vou ter que tirar um print novo aqui para mim. Então, beleza. Conseguimos aí com... Vamos ver quantos tiros que eu consegui aqui. Enrenamento card. Cadê aqui? Tá no... Presente de invocações temáticas. 60 tiros? 60 tiros, velho. 60 tiros. Esse aqui eu acho que foi o recorde na conta secundária. Não floppei ela tanto. Finalmente. E hoje gostaria de deixar o convite para vocês. Para a live, tá? Do Jamiel. Então, umas 9 horas eu estarei jogando com esse card aqui. Vamos testar ele todo mundo. Vamos ver como ele joga com a build de sangramento sem a segunda skill upada. Eu quero ver se vai ter muita dificuldade para jogar com card sem a segunda skill upada. Isso aí é uma curiosidade minha. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí, deu 10 horas. A gente vai ver o Jamiel e vamos ver se vai ter card no Jamiel ou não. Se os top players vão conseguir encontrar alguma estratégia para usar o card. Qual é que são as suas expectativas? Vocês acham que poderá aparecer o card no Jamiel global ou não? No chinês não apareceu, infelizmente. Mas eu gostaria de que alguém utilizasse aí pelo menos para teste. Pelo menos uma lutinha para a gente comentar hoje no Jamiel chinês. Então vamos upar ele aqui até as 6 estrelas. Ah, sério que falta livro ainda, velho. Que inferno. Por isso que tem que ter a opção de evoluir para 6 estrelas rápido, velho. Nossa, isso aqui demora demais, velho. Misericórdia. O tempo que você passa o pano um personagem para level 80, dá para você jogar 2 horas de IDG. Pronto, fechamos aqui ele level 80. Vamos despertar ele. A única zika que vai ser no PVP, obviamente, vai ver os up skills dos personagens que não é apenas o card, né? Então, com certeza, vai ser umas gameplays aí para ver como é que funciona ele. Mas não vai ser umas gameplays de vitória porque, cara... Eu vou mostrar agora para vocês como que está os up skills da minha build de sangramento. Então aqui, olha a situação dos up skills dessa conta. Exclamação de Atena, full 3. Doco Divino, está legal, assim, mais ou menos. 1, 3, 3, 4, mas dá para jogar com sangramento, né? Que aqui é skill level 3 para jogar com sangramento. Abafka, full 3. Kardia, vamos ver. O Shum, 1, 3, 4, 1, né? Mas eu comprei lá a soca limitada para melhorar ele aqui. E o Shura, full 3 também. Então, assim, vai ser... Ai, gente, vai ser muita derrota no ouro. Mas vamos ver o que vai dar. Então é isso, galera. Espero vocês na live hoje à noite. E talvez saia alguns cortes aí aqui no NemPlay. Mas se você quiser ver a live completa, fica salvo lá no NemLives, beleza? Aguardo todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho